E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um tutorial para o Mixed Up aqui pro canal E vamos lá galera, esse vídeo aqui eu vou ter que dividir em duas partes É referente ao Song Request, uma funcionalidade que muita gente usa e muita gente pergunta Pra mim como é que funciona, como é que faz pra configurar isso Que é a pessoa no seu chat, o espectador dali que tá assistindo Poder pedir música e você escutar a música e ele escutar a música também Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que explicar aqui pra vocês É que esse serviço de Song Request, ele precisa que tenha serviços do Mixed Up ativos Então nós vamos lá, quais são os serviços do Mixed Up? Como é que eu configuro? Menu, Services Então aqui são os serviços do Mixed Up Você pode fazer várias configurações, eu quero adicionar uma conta de bot Aqui no canal, eu quero adicionar um overlay, eu quero adicionar uma integração com o meu Twitter Eu quero adicionar uma integração com o Spotify Para funcionar a requisição de música, o Song Request Obrigatoriamente você tem que ativar o overlay Eu vou explicar como é que ele funciona Então abre ele aqui e vamos fazer um teste dele pra ver se tá funcionando Pra ativar esse botão aqui Desculpa galera, eu vou fazendo e acabo esquecendo de mostrar os detalhes aí pra vocês Mas pra ativar você aperta no enable Aí você abre uma janela com essa URL, teste, comando Você vai ver que ele, opa, beleza, overlay conectado, com sucesso Se você abrir aqui essa janela, tem hora que aparece algumas coisas, tem hora que não aparece Bom, enfim Você pode integrar diretamente com o OBS e tudo Mas eu nunca fiz isso, então eu não tenho muita propriedade pra falar Então obrigatoriamente você precisa disso Para que funcione seu Song Request com o YouTube E você precisa fazer o seu login no Spotify Porém o Spotify ele exige que a sua conta seja premium Ou seja, você precisa pagar lá a assinatura do Spotify pra usar Como muita gente não tem, eu não vou explicar muito detalhe disso Mas aqui é basicamente você que vai clicar no login Ele vai te pedir permissão pra acessar a sua conta Você vai logar no Spotify, ele vai abrir uma janela, vai logar no Spotify E vai pedir permissão pra acessar a sua conta Se a sua conta for premium, beleza, ele vai integrar aqui bonitinho Pra saber se tá ativo ele aparece esse Vzinho no canto direito aqui, beleza? Então bora lá Ativando o overlay já é a primeira opção que a gente precisa pra fazer funcionar o Song Request Segunda opção, vamos lá no menu de Song Request Aqui é praticamente o player do Song Request, tá? Então como é que funciona? O que você precisa ativar aqui pra funcionar? Primeiro você tem que ativar ele, tá? Pra ativar ele você vai aqui em Enable Ou melhor, antes de ativar, vamos por partes Primeiro você tem que definir qual é o Song Services que você vai usar YouTube, Spotify ou os dois Você pode deixar os dois habilitados No meu caso eu vou deixar só o YouTube porque eu não configurei a conta aqui pra vocês do Spotify Mas você pode deixar os dois habilitados Feito isso você pode ativar o comando, ou melhor, ativar o Song Request Beleza? Beleza galera, tá tudo bonitinho pra funcionar Falta alguns detalhes Como eu adiciono música, ou como o meu espectador adiciona música Bom, lembra do vídeo anterior que eu falei sobre comandos? Exatamente, a gente precisa criar comandos pra que o espectador adicione música Então vamos lá, comandos Vou mostrar como que a gente cria um comando de Song Request New comando, advanced comando Aqui você vai colocar aqui o nome do seu comando Então pedido de música Qual é a trigger O pessoal usa muito o SR Eu acho que é bem legal usar Lembrando que eu falei sobre essas configurações no vídeo anterior E não vou entrar muito em detalhe aqui Também nem daqui Aqui você precisa adicionar a ação Então é aí que tem a sacada Vamos lá Clica nas ações e aqui ela tem uma específica Chamada Song Request Então eu venho aqui perto e mais Beleza? Feito isso, ainda faltam alguns detalhes Beleza, eu configurei o Song Request Mas e esse type aqui? Esse type aqui são todas as ações de Song Request que você pode fazer Eu vou falar sobre algumas só Porque são muitas e eu aconselho você a olhar a documentação do Mix IT Up E se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade em usar os comentários aí Ou me procurar lá no Twitter Aqui ó, Display Current Plane é a música que está tocando Ele vai mostrar no chat ali qual é o nome da música que está tocando Remova a música requisitada Isso aqui você habilita para a pessoa remover a última música da fila Aqui remove a música que eu requisitei A última música que eu requisitei Vamos ver uma outra legal aqui Skip to Nest Songs Isso aqui é o famoso pular Essa música eu não quero escutar, pula ela Beleza? O que nós vamos usar para fazer a requisição? É esse Search Songs and Pick First Result Como é que funciona isso aqui? Funciona assim Eu coloquei lá o nome da música Vamos pegar uma música aqui Vamos pelo nome da música Sweet Buddy Psycle Coloquei o nome da música Ele vai no YouTube e no Spotify E vai listar quais são essas músicas Ele vai fazer aquele Search Igual você vai lá na busca do YouTube O primeiro resultado da lista Ele vai adicionar com a música que você quer tocar Tem uma segunda opção aqui Que é essa Search Songs and Use Artist Look Up Como é que funciona? Você vai colocar ela igual a essa Vai colocar o nome da música E se tiver mais de um resultado Ele vai listar os 5 primeiros resultados No chat para você Em números Número 1 é resultado tal Número 2 é resultado tal Número 3 é resultado tal E aí a pessoa que pediu a música Ela vai escolher Ah, eu quero a número 3 Então ela vai digitar 3 lá Ele tem as instruções Eu particularmente não uso muito Mas ele tem as instruções lá A pessoa digita 3 E aí ele já funciona essa música Particularmente eu uso esse daqui Por isso que eu peço sempre para o pessoal Colocar o nome da música E se possível coloque o nome do artista também Porque aí na busca ele já traz mais a música Correta para você O que esse Serve to Use? É o qual serviço você vai usar? Como eu disse Você pode usar todos os serviços Spotify e YouTube Isso aqui é a restrição de Olha, eu vou buscar no YouTube Olha, eu vou buscar no Spotify Então eu geralmente deixo os dois Porque eu tenho os dois habilitados Se você quiser, por exemplo Mesmo tendo os dois habilitados Fazer o álcool Eu só quero pegar as músicas do YouTube Você pode fazer Eu só quero pegar as músicas do Spotify Você pode fazer Por experiência O Spotify Ele traz muita coisinha Ele é mais difícil Das pessoas encontrarem a música Eu não sei se tem algum probleminha No API Na parte de configuração Não é do Mixity Up É do próprio Spotify Então eu não sei se tem algum problema Nessa ligação do Mixity Up com o Spotify Então eu aconselho a vocês A colocarem o YouTube Se vocês tiverem uma conta premium no Spotify E deixar os dois É uma vantagem Mas geralmente ele vai pegar do YouTube Feito isso, salvou Beleza Ah, Thiago, beleza Fiz Eu consigo Já temos aqui configurado Para a pessoa pedir a música Mas como é que essa música Sai lá na Lá no Na live Então é agora que nós vamos começar Agora que eu vou explicar para vocês Como é que vocês integram isso com o OBS Bom, galera Então é isso Agora eu vou para fazer a integração Com o seu software de live Lembrando que esse Mixity Up Ele precisa Estar rodando numa máquina Isso eu já falei no primeiro vídeo Mas é sempre bom lembrar Eu preciso também Fazer a live através de um OBS Então eu abri aqui o meu OBS Esse aqui é o meu OBS de teste E como é que eu faço essa integração Lembra que eu ativei o overlay Lá no início do vídeo Pois bem Esse overlay Você tem que adicionar ele Vou abrir ele aqui de novo Você tem que adicionar ele Lá no OBS Então para adicionar no OBS É aqui na parte de fontes Você vem no maisinho Navegador E você coloca o que você quiser Então eu coloco o Mixity Up Então eu coloco o Mixity Up Para lembrar que Esse aqui é o overlay do Mixity Up Mas aí fica a seu critério A sua vontade Dá um ok Aí aqui na URL você vai colar aquele endereço Opa! Fechou! Esse endereço aqui Então você copia esse endereço aqui E cola aqui Por padrão Largura Tudo Como eu não vou exibir nada Eu posso deixar desse jeito Mas se você quiser exibir por exemplo Num futuro um vídeo Alguma coisa assim Que é possível Você põe aí a configuração da sua tela Minha configuração de tela é 1920 a 1080 Que é Full HD Conselhos Desativar fonte quando não estiver Quando invisível Ou seja Se eu tiver alguma outra cena aqui Que não usa isso aqui Você deixa isso aqui Porque aí ele não consome recursos E atualizar toda vez que você abrir a aba Do navegador Ou no caso Toda vez que você chegar nessa tela Que ele vai atualizar Para não pegar nenhuma sujeira Beleza Tiago Feito isso Agora é a hora mais legal Vamos fazer o teste de configuração Vamos lá no chat E vamos pedir uma música Como é que eu faço para pedir música? Lembra o comando que eu configurei? Com ação SR Vamos lá Switch Body Cycle Feito isso Ele vai me trazer qual é o primeiro resultado E vai adicionar Vocês podem ver que ele já deve estar tocando Só que ele deve estar tocando bem baixinho Deixa eu aumentar um pouco o som aqui para vocês Pronto Por que eu fiz isso? Por que eu abaixei o som aqui No caso Da gravação? Porque o YouTube pode me dar direitos autorais Então eu vou pausar a música aqui Esses aqui são os botões Pausa e pula a música E o som Esse som Você pode configurar ele Diminuir e aumentar Que ele também interfere No meu teste aqui Na minha gravação Eu usei o software de gravação Para diminuir o som Beleza? Só que eu vou mostrar mais uma coisa Então aqui ele já está me falando Qual é a música que está tocando No caso ela está em pausa Mas ele fala qual é que está tocando Vamos adicionar outras músicas Para vocês verem Então vamos lá SR Menino da porteira Porque eu sou bem eclético SR Leilão Então vocês viram que eu adicionei Três músicas aqui Vamos lá Voltar no Song Request Então aqui ele vai me listar Por que eu resolvi adicionar As três músicas Antes de vir para cá Ou melhor Por que eu resolvi Adicionar mais músicas Para vocês verem Que ele cria uma listinha aqui De músicas para vocês Então Vocês podem ter um controle Ah o cara adicionou E eu Alguém adicionou E eu não quero mais ouvir Então você pode vir aqui E deletar a música Eu fiz agora Então aqui tem até o Source Qual é a origem Da música Está pegando do Youtube Enfim Se você quiser pular a música aqui Se você quiser continuar Com a música aqui Beleza? Então Nesse vídeo eu vou mostrar isso O próximo vídeo Eu vou mostrar como é que você faz Aquela integração com o Mixplay No OBS E como é que você faz O pedido de música Pelo Mixplay Mas é bem simples E bem tranquilo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de me seguir Aqui no Youtube Aqui no Mixer Link está na descrição E também me segue lá no Twitter Que é a rede social Que eu mais Converso com o pessoal Beleza? Então eu vou ficando por aqui pessoal Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau